E aí galera, beleza? Então, hoje eu resolvi falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre as coisas que eu compro, sendo minimalista, né, que eu compro mais, porque há uns meses atrás eu fiz um vídeo das coisas que eu não compro mais, então muita gente ficou me perguntando, tá, mas e aí, o que que tu compra, enfim, onde vai o teu dinheiro, o que que tu investe e tudo mais. Então eu resolvi fazer esse vídeo, e a primeira delas é comida, né, obviamente que é praticamente o que a gente mais investe lá em casa, frutas, legumes, etc, a gente tenta comer bem, pra não precisar gastar dinheiro com médico, né, com saúde, porque muitas pessoas me perguntam se eu tenho plano de saúde e tal, e eu não tenho plano de saúde, a gente tem plano de saúde pra Manu só, porque pra nós a gente não precisou usar plano de saúde nos últimos anos, eu nem lembro a última vez que eu fiquei doente, porque eu cuido da minha saúde através do exercício e da alimentação. A única vez que eu precisei usar um médico particular foi o ano passado, eu acho que caiu o porta-malas do carro na minha cabeça e eu fiz uns pontos na cabeça, mas foi só e foi tipo, paguei 180 reais, lá fiz os pontos e tchau. E é aquela coisa, né, eu prefiro gastar dinheiro com comida, me alimentar bem, do que ter que deixar pros remédios resolverem isso depois, né, e os médicos. Ou você gasta com, se cuidando, ou você gasta com os médicos te cuidando, você tem essas duas opções. Por isso que a alimentação influencia muito na nossa saúde, né. E o único problema que eu e a Carol temos com comida é relativo a comer fora, pedir comida, né, porque a gente gosta de comer sushi, gosta de comer pizzas diferentes, etc, Então a gente tinha um hábito de comprar um pouco mais do que devia, né, comida fora, tipo, uma vez por semana ou duas, e isso tava custando bem caro. Agora, nos últimos, na última semana, eu me propus a começar a fazer a janta todas as noites, né, porque, tipo, a noite, é aquela coisa, a gente chega em casa à noite, fica na maior preguiça, Tipo, ah, o que que nós vamos comer e tal, e puf, aperta no iFood e acabou, já gastou 50, 100 reais. Então, eu tô me forçando a fazer a janta todas as noites, fazer coisas diferentes e tal, pra gente sempre comer algo bom, mas que custa uma fração do valor que a gente pagaria pra outras pessoas fazerem e entregarem na nossa porta. E, então, comida é a primeira delas. E a segunda é a academia, porque, como vocês sabem, eu adoro academia, eu faço há 12 anos já, então eu pago religiosamente todos os meses a minha inscrição na academia lá, custa 100 reais por mês, eu acho. E o que ajuda juntamente com a alimentação a cuidar da minha saúde. E eu faço, em média, aí, 4 a 5 dias de academia por semana, né, uma hora de treino, normalmente um pouco menos, e eu também caminho na rua de manhã, né, durante uma hora inteira. Mas a caminheta não me custa nada, né. E, o terceiro ponto, é um ponto bem irônico nesse momento, que é corte de cabelo. Muita gente pergunta, Pinho, tu não corta o cabelo em casa, não sei o que, por que que não raspa o cabelo? Cara, eu fico horrível, eu já raspei o cabelo uns anos atrás, mas eu fico horrível. E a Carol também não gosta, então, fazer o que? E eu já tentei cortar o cabelo em casa, mas fazer aqueles degradês, aquelas coisas assim, é uma coisa que eu não consigo. Nem a Carol não consegue. Então, eu gasto com corte de cabelo, eu corto todo mês, e, ironicamente, eu tô com o cabelo comprido agora, porque eu tô deixando crescer um pouco pra ajeitar o cabelo. Depois disso, entram os serviços de assinatura, que eu tenho uma penca de serviços. Eu até anotei aqui pra mim não esquecer. Eu assino a Netflix, o Amazon Prime, que são os dois serviços que eu uso pra seriados e filmes. Eu assino o Audible e o Saraiva, que são serviços de audiolivros. O YouTube Music, que é onde eu escuto minhas músicas. A Adobe, eu pago o Creative Cloud, né, pro Photoshop e Illustrator e tudo mais. Mas eu tô cancelando a minha assinatura, porque ela custa R$160,00 por mês. E eu prefiro pagar o preço fechado por um software, que eu acho que vale mais a pena, porque isso se torna bem caro a longo prazo, né. Então, eu tô testando uns softwares novos pra mim comprar. Tipo, um software de R$180,00 eu compro uma vez e ele recebe atualizações e tudo mais, e eu não preciso ficar pagando. Isso aqui me custa quase R$2.000,00 por ano. Então, é muito, muito caro. E depois disso, entram duas coisas relativas ao meu workflow de trabalho, né. Primeiro, a internet, né. Eu gasto dinheiro com internet. Eu acho que eu pago perto de R$200,00 por mês por uma internet de 100 MB de fibra, que é uma internet excelente. E juntamente com isso, eu pago o Google Drive, que é onde eu armazeno todos os meus arquivos. Eu tenho o HD externo, onde eu deixo filmagens e etc, que são coisas que eu uso no dia a dia. Mas o restante tudo eu jogo na nuvem. E recentemente, eu descobri que tem uma ferramenta do Google Drive, que é o File Stream. Ou seja, ele não ocupa espaço no seu disco. Ele tem as miniaturas de todos os arquivos que tu tem no Google Drive. E aí, você pode baixar na hora que você precisa dos arquivos. Você tem os previews ali pra saber o que é o que, mas o arquivo não está no seu computador. Se você quiser abrir, ele faz o download do arquivo e você abre. Isso é muito interessante, porque como eu, que tenho 400 GB de arquivos no Google Drive, não tenho como armazenar isso no meu notebook no HD de 120 GB. Então, eu consigo ter acesso a tudo e ainda ter espaço livre no meu HD, que eu achei assim, tipo... É mágico o negócio, eu achei muito interessante. Eu estou usando faz aí umas duas semanas já e está me ajudando muito no meu processo de trabalho e tudo mais. E o próximo ponto são livros. Sim, como você sabe, eu gosto de ler bastante. Então, eu compro bastante livros. Eu tinha serviço de assinatura do Kindle Unlimited, mas ele tinha muitos livros antigos e tal, não tinha as coisas que eu queria. Então, eu cancelei esse serviço e só cumpro os livros em versão digital. Eu cumpro ainda algum ou outro livro físico, que são livros que eu já li e quero ler de novo. E eu quero ter aqui no meu escritório pra referência, pra emprestar pra amigos e tal. Então, nos últimos meses, eu não sei quantos meses, eu comprei só dois livros físicos. Que um deles é esse aqui, o Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss, que é muito interessante esse livro. Recomendo a todos lerem. Eu já li ele em versão digital e quero ler de novo agora físico. E esse outro aqui, que é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que é do Daniel Kahneman. Então, é bom ter alguns livros físicos-chave aqui no meu escritório, mas a maioria eu consumo em versão digital, né? Porque são livros que eu vou ler uma única vez, então eu prefiro comprar digital, porque não vai me ocupar espaço físico. E o último ponto é sobre coisas usadas. Porque a gente tá numa época onde todo mundo quer estar sempre atualizado, então as marcas se beneficiam disso, e lançam todos os anos produtos novos com pequenas melhorias, Porque as pessoas estão sempre comprando o mais novo. Então, muita gente vende coisas perfeitas, em perfeito estado, pra comprar coisas mais novas, simplesmente pra ficar na moda. Mesmo não tendo diferença nenhuma no uso dia a dia dessas pessoas, elas vendem o que tem, que estão em perfeitas condições, pra comprar o mais novo, porque é o mais novo. Então, elas querem se manter sempre atualizadas, né? Isso aí custa muito dinheiro. E isso serve pra eletrônicos, serve pra roupa, serve pra carros, serve pra um monte de coisas. Até pro forno, tu vai comprar um forno novo, sendo que teu forno que tem 5 anos funciona e esquenta a comida igual. Eu só acho interessante upgrades no quesito produtividade ou economia, entendeu? Tipo, ah, compro um computador novo porque o meu tá travando e eu não consigo trabalhar, ou compro um forno que o outro gasta muita energia, coisas assim, entendeu? Então, eu compro a maioria das minhas coisas usadas. Essa câmera que tá me gravando eu comprei usado, esse microfone que tá me gravando eu comprei usado, o meu celular é usado, o computador é usado, o mouse, o drone eu comprei usado. Então, a maioria das coisas que eu tenho aqui no meu escritório, esses tripés, todos que eu tenho aqui eu comprei usados. Então, a maioria das coisas que eu compro, eu pesquiso primeiro pra comprar usado, porque a gente consegue, às vezes, com 60% a menos do preço de um novo na loja. Por exemplo, essa câmera, eu paguei R$1.400,00, na época ela custava R$3.000,00. Porque uma pessoa tava precisando de dinheiro, eu fui lá, comprei da pessoa e stonks, porque eu pesquisei. E a mesma coisa com o carro, eu só compro carro usado, carro zero pra mim não vale a pena. Porque pode economizar muito, simplesmente porque uma pessoa não quer mais a coisa que tem. E por isso é muito interessante comprar coisas usadas. A gente consegue economizar uma grana violenta nesse processo. E, inclusive, eu também vendo as minhas coisas usadas. Eu até fiz uma página no meu site lá, no pinho.co, onde eu fiz um mini brechó das coisas que eu tenho paradas aqui pra vender. Pra quem quiser ver o que que tem lá e comprar, eu vou deixar o link na descrição do meu site, como sempre. Exatamente pra não deixar as coisas paradas, né? Porque coisa parada é dinheiro parado ocupando espaço. E ocupando espaço no nosso campo visual, né? Incomodando, assim... Quem é minimalista e tem toque que nem eu, assim... Eu sempre brinco que eu tenho toque, né? Mas, tipo, ver umas coisas paradas assim, tipo... Hummm, vou transformar isso em dinheiro, hein? Porque quem não precisa de um pouco de dinheiro? E então, essas são as coisas em que eu gasto a maioria do meu dinheiro. Eu não consigo pensar em mais nada que eu invista dinheiro, assim, regularmente. Além disso, eu compro equipamentos muito raramente. Roupas eu praticamente não compro nunca. Eu tenho as mesmas já faz mais de ano. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de comentar o que que você achou. E também me dizer no que que você gasta mais o seu dinheiro. Se você é minimalista ou não. E também não esqueça de deixar o seu like. Porque assim você ajuda mais pessoas a terem uma vida mais tranquila e descomplicada. E não esqueça de conferir o último podcast que eu postei no canal do podcast. Pesquisa no YouTube Pinocast. Os links estão sempre na descrição. E a gente se fala logo mais, galera. E valeu! Pesquisa no YouTube Caitlin E aí Tchau